Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus! Eu sou a Renata e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, gente, eu vou falar sobre bursites. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo falando sobre bursites, mas eu tô dando uma repaginada, dando uma atualizada nos vídeos, tá bom? Então, por isso que se você falar, ah, Renata, mas eu já tenho vídeo sobre bursites, mas eu já tô dando uma repaginada aí, uma atualizada, tá bom? Ó, já deixou o seu like? Muito obrigada, eu agradeço de coração. Assiste o vídeo primeiro até o final, aí depois você comenta. Comenta um oi, comenta alguma dúvida, alguma informação, que daí no final do vídeo eu leio. Por isso que você tem que ter comentário, tá, gente? Olha, é a primeira vez que tá vendo o vídeo, tá gostando, se inscreva, ativa o sininho, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Procura compartilhar aí nas suas redes sociais com alguém aí que sempre tem uns e outros que adoram ficar falando que é frescuro, não sei o quê. Porque mostra o vídeo pra pessoa se informar mais, olha, você tá precisando se informar mais a respeito, não critica não, tá bom, gente? Então, bora lá falar sobre bursite. A bursite, gente, ela é uma afecção dolorosa que ela afeta pequenas bolsas da gente virtuais, né, chamadas de bursais. Porque ela existe pra amortecer aquelas pressões sobre os nossos ossos, nossos tendões, os nossos músculos, próximos às nossas articulações. A bursite, gente, ela ocorre quando as bursas, que são chamadas, elas ficam inflamadas, tá? A bursite, gente, ela ocorre frequentemente perto de articulações que realizam movimentos repetitivos. Quer dizer, movimentos repetitivos frequentes. E o tratamento normalmente envolve o repouso daquela articulação afetada, protegê-la mais dos microtraumas que chamam. Então, na maioria dos casos, a dor da bursite, ela desaparece dentro de algumas semanas com o tratamento adequado, com aquele repouso relativo, gênero local, o anti-inflamatório e, óbvio, alongamento. Especialmente aquelas bursas do quadril, tá? As causas, gente, mais comuns de bursite são movimentos repetitivos, como que eu falei, ou posições que exercem aquelas pressões sobre as bursas ao redor aí de uma articulação. Outra causa também inclui aquela lesão ou trauma na área afetada artrite inflamatória, como artrite reumatóide, gota e também infecção. Os principais sintomas é aquela dor e limitação funcional, modo no monoarticular, apiora mais com aquele movimento ou pressão sobre a região, como eu falei, pode apresentar também inchaço ou um rubor na região, né? Tem aquela incapacidade ou simples desconforto persistente naquela articulação, a incapacidade repentina de mover uma das articulações, o inchaço, vermelhidão, nódulos ou erupção cutânica naquela área afetada. Uma dor muito aguda, especialmente quando você se exercita ou você se esforça muito. Pode ter febre, porque a bursite pode ser infecciosa. Alguns fatores de risco, tá, gente? Porque qualquer um pode desenvolver a bursite, mas alguns fatores podem aumentar esse risco, que é a idade, porque a bursite, ela se torna mais comum com o envelhecimento. Aquelas ocupações ou hobbies, se o trabalho ou hobby exigir aquele movimento repetitivo ou aquela pressão em determinadas bursas, o risco de desenvolver a bursite, ela aumenta. Também tem as infecções bacterianas à distância, que pode atuar como um fator desencandeante dos sintomas. Outras condições também são certas doenças e condições sistêmicas, como a artrite hematóide, a gota e até o diabetes, porque ele aumenta o risco de desenvolver a bursite. Estar acima do peso também pode aumentar esse risco e desenvolver a bursite do quadril e também dos joelhos. Será que existe uma prevenção para a bursite? Embora nem todos os tipos de bursite possam ser prevenidas, você pode reduzir o risco e a gravidade sim, alterando a forma de como realiza determinadas tarefas. A primeira delas é usando almofadas, ajoelhadas, quando você for usar algum tipo de preenchimento para reduzir a pressão sobre os joelhos, se o seu trabalho ou o seu hobby exigir muito você se ajoelhar. Levantar corretamente, aquela dica, sempre procurar dobrar os joelhos ao levantar, se não o fizer, colocar mais pressão nas bursas dos seus quadris. Fazendo intervalos frequentes nas tarefas repetitivas e alternativas com descanso ou outras atividades. Manter um peso saudável, estar acima do seu peso vai colocar mais estresse nas suas articulações. Os exercícios, alongamentos de tendões, dos músculos, pode diminuir muito as compreensões e o fortalecimento muscular pode ajudar bastante a proteger a sua articulação afetada. O aquecimento e o alongamento, antes de qualquer atividade, vai ajudar a preparar as estruturas articulares. Então, é isso gente, comente aqui embaixo se você tem bursite, como que foi o tratamento, ou não, pelo menos deixe um oi, um comentário, uma informação importante, ajuda bastante aqui no canal. Obrigada mais uma vez por assistir o vídeo até o final, tá gente? Não tem mais comentário, por isso que é importante você comentar bastante, deixar um oi para que eu possa ler o seu comentário aí. Tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, e a gente se vê no próximo artrite reumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau gente!